Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta à nossa campanha Jogando aqui, Geopolitical Simulator, mais um prazer em vocês comigo Galera, nós não jogamos nem um ano ainda e deixa eu mostrar essa maravilhinda coisa que está acontecendo aqui Primeiro, nós estamos com um orçamento positivo, estamos em 8,52% do PIB positivo aqui em excesso, isso é maravilhoso Nosso superávit é de 4,77% nesse momento e no início do ano a previsão era de menos 8,88% Então assim, a gente saiu do fundo do poço e trouxe para uma coisa positiva, foi insano isso aqui Nosso superávit está muito bom em relação a isso, nossa dívida pública saiu lá de 103% do PIB para 82% Nem porque nós pagamos tanta coisa das dívidas assim, na verdade, nós reduzimos as taxas e também aumentamos a nossa arrecadação Então por isso que essa dívida cresceu em relação ao percentual aqui E nós estamos muito bem obrigados, nesse momento nós temos 9 bilhões aqui de reserva E eu queria dar uma olhada aqui, inclusive, na nossa inflação, ela continua descendo, mas ela está estagnada Eu acabei de levantar um pouquinho aqui as nossas taxas E galera, agora com essa grana, nós temos que começar a fazer alguns investimentos aqui O primeiro investimento que eu quero fazer é sem pesquisa, porque é prioridade para mim, tá galera? Então nós vamos construir aqui 3 centros multidisciplinares, isso vai custar 1.6 bilhões, já é muita grana Só que em 5 meses vai estar pronto, eu fico feliz com isso, distribui em todo o território aí E boa, pum, pronto Então a primeira coisa é aquilo ali, nós vamos construir aqui também mais 30 laboratórios, tá? Por quê? Porque eu quero aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas fazendo pesquisa aqui para a gente Mais 30 laboratórios, então isso aqui está tranquilo Eu poderia aumentar aqui um pouquinho mais? Poderia, na verdade até vou aumentar isso aqui para 80, pum, pronto, ok Aumentamos mais pessoas ali, tranquilo por enquanto, né? E aqui na parte de transporte, galera, nós precisamos muito aumentar um pouquinho a quantidade de estradas secundárias aqui Será que dá para fazer 100 estradas secundárias? Dá para fazer 1.000, né? Colocar 1 bilhão aqui, 1.000 é o máximo? Não, 560 é o máximo Dá para fazer mais do que 560, tá bom, faz aí Bem que eu não posso gastar isso tudo, né? Pera aí, vamos diminuir um pouquinho que eu vou precisar de um pouquinho da mão de obra aqui, galera Então, ok, faz aí, tranquilo E aqui também, galera, na parte de habitacional Nós temos muito que melhorar aqui alguns prédios que não estão habitáveis aqui Vamos tentar reabilitar o máximo possível Galera, vamos reabilitar aqui 15.000 moradias, tá? 15.000 moradias é um belo trabalho aqui da nossa parte A gente tem muita coisa para se fazer Vamos reabilitar isso aí E a próxima coisa Vamos fazer um pouquinho mais de energia aqui também Vamos fazer pelo menos mais duas solares Na verdade, uma solar é o suficiente Vamos fazer uma perto de onde a gente está fazendo a outra aqui Confesso que eu não me lembro onde era Era por aqui, né, galera? Aqui, pronto O lugar aqui é um lugar decente para a gente construir nossas usinas aqui Alisa, produtividade boa, ok? E eu quero colocar mais um ali também Isso vai nos garantir um bom excesso de energia aqui Até que a gente consiga construir nossa usina nuclear, tá? Isso está ok Vamos olhar aqui quanto de grana que sobrou, galera Sobrou aqui 3 bilhões E esses 3 bilhões nós vamos colocar aqui um pouquinho mais de 5G O que der aqui, né? Vamos para 10% Dá para ir para 10%? Deu para ir para 10% Sobrou 1 bilhão Vou começar a inaugurar aqui um pouquinho de fibra ótica Isso aqui ficou caro 2% Tá Gastei toda a minha grana, né? Mas, iris, olha iris Isso aqui vai ser um belo impulsionamento aqui Galera, vai começar o início da campanha eleitoral aqui Isso é ruim, de certa forma Porque agora não é todo o investimento que eu consigo fazer Mas, ainda bem que nós gastamos toda a grana que nós tínhamos, basicamente Nós temos aqui 100 milhões de reserva Isso por enquanto está ok Só que se o cenário de teste já deu Vamos comprar mais Vamos comprar mais E galera, eu celebrei alguns acordos aqui Eu comprei um pouquinho de antiviral aqui Da China Acho que é uma boa ter os antivirais Nós compramos mais alguns testes aqui também do China E também compramos de nós mesmos esses testes, tá? Por quê? E eventualmente nós vamos usar esses testes aqui Depois eu tenho que olhar essas prioridades aqui E... Mas por enquanto é isso O emprego está subindo, isso é legal Crescimento anual de 9,45% É muita coisa Muita coisa Uau A gente vai ter que dar uma desacelerada nesse crescimento aqui, viu? Porque senão a inflação vai começar a subir de novo Seria bem ruim porque nossa inflação está bem alta Ok, eu sou um modelo para a família, é nóis Poder de compra está em ascensão Isso é ótimo Fim da superlotação nas unidades, né? Sabia que estava lotado Galera, é bem interessante saber isso aqui, ó Nosso número de casos ativos, ele está diminuindo, tá vendo? Ele está caindo devagarzinho Tomara que zere, né? Se a gente conseguir zerar vai ser maravilhinho Ok, estou liderando a campanha Com 54% das intenções Até agora eu não fiz nada, então Maravilhinho Só que suficiente de teste Eu comprei testes, eu acho Vamos dar uma olhada aqui, galera Confesso que eu não me lembro Vamos ver As máscaras cirúrgicas eu também pedi Ok E agora os testes, galera Teste de detecção também vai chegar, né? Eu ainda não tenho, mas eu comprei É a vida Beleza, a Hermione Wilson me congratula Finalmente agora ela quer fazer uma reunião comigo Vamos fazer essa reunião aqui, é muito bem-vindo Insultos, epistolares e ameaças Do grupo terrorista, lutador, integridade What? Vai pra lá Atriz Internacional, fala comigo, é nóis Galera, começou uma guerra aqui, louca, né? Entre China e Japão Trinta dias de batalha já O negócio está feio Melhorando, obrigado Medicina de ponta à distância, é nóis As eleições legislativas parciais começam amanhã Tá bom Deixa eu ver isso aqui Ainda faltam alguns dias Daqui a pouco vai Sempre mais rápido Quer patentear? Por favor O que a gente descobriu? Está desenvolvendo a nova geração de trens Hyperloop Sim, por favor Faz o patenteamento aí Vamos ganhar grana, galera É nóis Isso aqui demora quanto tempo? Isso aqui ainda falta muito tempo, né? Vamos lá, dá eleições Vamos passar isso aqui, galera Dê uma olhada lá Só vai Sabe o que a gente ganhou? Espero que sim Participação de 80% da galera É nóis Electricidade versus gasolina Para encorajar o desenvolvimento de carros elétricos Senhor presidente Eu sugeriria que elevasse gradualmente imposto sobre derivados de petróleo Então eu estou de boa Ah, desmantela lá Eleições legislativas Será que vai dar bom? Tomara Opa Fabricação de aeronave de longo alcance Sim Tentei Telecomunicação Instalação de fibra ótica Sim Por favor Sistema biológico de implantes externos Agora o negócio está indo, galera Agora está indo É assim que a gente vai ganhar dinheiro Ok Edição especial Terça-feira Nove eleições legislativas parciais O partido de Waka Waka É o vencedor É nóis Desde a Rússia Desmantelamento Deu certo? Imitado Ok É nóis Tá rolando? Pô, problema É um passarinho Dá um tempo, vai Galera Eu acabei de liberar Basicamente Todas as restrições Tá E além disso Eu tirei a distribuição de máscaras E coisas desse tipo E mesmo assim Nossa O número de casos ativos aqui Tende a diminuir Então eu estou feliz com isso Tá no cá Ok Vamos aparecer lá Falar Ok O cara está com raiva Motivação dos agentes Chegou ao nível 4 Curva de endo Ok O negócio está ruim O diretor da agência de inteligência Não está feliz O presidente do Suriname Está querendo marcar uma reunião comigo Ok Vamos ver o que ele quer Why not? Certo? Será que ele quer comprar alguma coisa Que a gente queira vender? Eu vendo Tranquilamente Galera Eu ainda estou preocupado com a inflação Tá? Inclusive a inflação Não está diminuindo Não está diminuindo Mesmo nós termos aumentado muito A nossa taxa de juros aqui Tá? Vou dar uma porrada agora na economia Quase 10% aumento De juros Justamente para tentar Dar uma contida aqui Está feio Feriado religioso Nós vamos aparecer aqui Aumenta a taxa de juros E já vamos dar uma olhada Aqui na moeda A inflação Ainda continua sendo segurada Ali em 26.02 Tomara que a gente consiga Diminuir isso Galera Senão a coisa está feia Ok Reuniãozinha chegou Vamos lá Bom dia O que você está querendo me oferecer Será que você está querendo me vender Coisas Eu não acho ruim Você está querendo me vender Bauxita Ok Consumo bauxita Eu gosto da ideia Paga bem caro Não Pera aí Amizade Porra Você vem Pago 40 Pago 40 40 eu pago 40 está tranquilo É bem abaixo do preço de compra Nosso preço de compra Bem acima do preço de venda dele 40 eu pago 1 What the fuck Cara está ruim Está ruim demais 42 42 eu pago O que é esse cara Ok Vamos pagar 45 aqui Ainda é abaixo do nosso preço de compra Estou feliz com isso Tchau Yes galera Bionica de massas Estamos fazendo grana Estamos fazendo lucro Estou feliz Estamos investindo O lugar certo Vamos aparecer também Para o Natal A gente apareceu nos outros negócios Então vamos aparecer aqui também Presidente para todo mundo Galera Eu vou afrouxar ainda mais Os protocolos aqui Eu não tinha reparado Que ainda estava em teletrabalho Eu vou diminuir aqui Vamos soltar Vamos liberar isso aqui De uma vez por todas Acho que isso aqui está maravilhoso Outra coisa que eu estava pensando em fazer É mais uma bateria De redução de impostos Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer mais uma PEC Vamos ver no que vai dar aqui Ok galera Vamos lá Menos 1% agora no IVA Aumentei o imposto de renda Para todas as classes basicamente Um pouquinho só Mais para a classe alta Obviamente Aumentei o imposto sobre herança Aumentei também o imposto sobre grandes fortunas Confesso que eu não me lembro Quando eu coloquei Acho que foi 17% ou 18% Alguma coisa assim Imposto sobre herança 30% 32% Alguma coisa assim Arma de fogo Aumentei um pouquinho também Aumentei o imposto corporativo Para 35% Diminuir também o imposto sobre o faturamento Estou querendo ser ele Mas o Senado não está querendo deixar Vamos com essa PEC Eu acho que essa PEC vai ser uma boa E vamos aproveitar e tentar diminuir Alguns outros lugares aqui Vamos ver Galera Eu vou diminuir aqui um pouquinho Aqui a cobertura Para acidente de trabalho Está vendo Vou aumentar um pouquinho O salário médio aqui da galera Para 200 É um belo salário Vou colocar aqui um pouquinho Mais de gente também Trabalhando Eu acho que isso aqui está ok Um bilhão de economia Maravilhoso E na verdade Esse um bilhão Eu vou jogar aqui Na parte De pesquisa De novo De pesquisa seria uma boa Eu consigo colocar aqui Militar aérea espacial Diminui um pouquinho Um pouquinho E 800 Quer saber? Não vou colocar em pesquisa não galera Vamos colocar aqui na educação Porque tem muita coisa aqui De salário Que a gente precisa melhorar Talvez um ponto em cada aqui Já deu 1.2 bilhões Que é mais ou menos Do que a gente Reduziu lá né galera Acho que isso aqui Por enquanto Está ok Vamos fazer isso Bom Pronto Belo gasto Mais a PEC Mais as coisas que aconteceram Acho Que vai passar Acho que vai ser tranquilo Vamos um pouquinho lá Dos gastos De educação De educação não Perdão De saúde e tudo mais Essa galera aqui se revoltou Normal Vamos tentar aparecer na TV Será que vai ser o suficiente Acho que não foi Para variar né Tem operações Galera está achando ruim Galera está achando ruim Galera está achando ruim Não adianta a minha aparição Tranquilo Geralmente não adianta mesmo O que a gente vai fazer aqui É simplesmente adicionar Reforço policial E deixa a revolta aí Porque é iris ou iris 5G para nossas startups A galera aqui Curtiu Boa Vamos dar uma olhada aqui galera 10% hein 10% Se a PEC passar Acho que a gente vai muito bem Obrigado Vamos ver o que vai rolar Fabricação de um trem bala Ultra rápido Quer patentear Com certeza Estamos aqui para isso Vamos lá Pedido de reunião Do cara da Mongólia Vamos conversar com o cara Porque não A senha aceita O único que ele quer Falar com a gente E nós estamos aqui quase No dia da revisão Orçamentária Aqui na revisão O quanto de grana Que de fato Sobrou e tudo mais Eu vou deixar rolando Aqui para vocês verem O que vai acontecer Dia 25 Que eu deveria estar aparecendo Na TV Ah apareceu sim Beleza Então veio Agradecimentos Oficiais Aqui do Tony Whatever Legal Também te agradeço Valeu amigão Junto Vamos ver o que mais Que vai vir aqui galera Reduziu em quase um quarto A dívida externa em um ano É tipo isso Basicamente isso Vamos dar uma olhada aqui 76% De 103 Realmente o cara Ainda está chorando Vamos ver aqui O que o cara Da Mongólia quer Será que ele quer Me vender coisas Ou comprar coisas Eu estou bem Bem curioso Para falar a verdade A nossa greve Não está aumentando Então está de boa Acho que era hoje A nossa reunião Cadê O cara Não era Está zoando Pior que não Ela Está bom Está quase Não Era assim O que rolou Aqui Você remarcou Remarcou para quando Para dia 6 Está bom Remarca aí Que é nós Reunião Tranquilo O que você quer fazer Quer me vender Ele quer vender ferro Nosso preço De compra É de 183 O preço de venda Dele é de 134 Eu vou pedir Por bem menos Aqui Vamos Vamos com 144 144 Eu compro Não foi assinado É bom É nós Valeu Vou tentar comprar Ferro do Brasil Quem sabe Quer saber Vamos aqui Vou listar uma reunião Aqui com o nosso amigo João Nizobaro Vamos ver galera Será quanto Superávit Que vai ser Estou no hype Aqui Vamos ver 31 Passou Vai vir o cálculo Cadê Cadê o cálculo Não teve cálculo Mas teve 11 bilhões Em excesso Aqui nas nossas reservas É nós Situação Habitacional Insalubre A gente está tentando Melhorar isso aqui O negócio está feio Ok Aqui que rolou Crescimento de quase 10% 10% galera O negócio era para diminuir Em quase 10% A gente cresceu 10% Análise pessoal Comandos são futuros Eventualmente a gente faz os comandos Aperfeiçoamento de papel digital Cara Só vai na patente Que é nóis Inteligência artificial Criação e visão robótica Só vai Robótica e prótica Supernética Só vai Nossa Estamos riquíssimos Aqui Riquíssimo Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Galera Eu acabei de mandar Um misclick aqui E colocar 15 bilhões Nós deveríamos estar investindo Na nossa infraestrutura Na mão do Japão Tá Então eu paguei 15 bilhões de dívida Não era exatamente o que eu queria Mas É a vida Tá Vamos tentar pedir uma grana aqui Das organizações Quem sabe eles nos ajudam Né FMI Vamos fazer o seguinte Vamos apoiar você publicamente E vamos pedir um empréstimozinho aqui Coisa Coisa pouca Dá pelo menos 5 bilhões aí Porque eu tenho que investir né Banco Mundial É o seguinte Eu apoio você publicamente também Mas vamos pedir uma graninha aqui com você Porque o negócio tá feio Vamos pedir aqui Porque deu ruim Ah Let's go Tá Isso aqui é um negócio ruim Aumento da margem da pobreza externa Vamos dar uma olhada Se é fato isso Ah Cadê Pobreza Aqui Pessoas vivendo abaixo da pobreza De fato Deu um aumento Oh no Muita coisa galera Muita coisa Ok Boa FMI me deu 5 bilhões aqui Banco Mundial me deu 5 bilhões Então Ah Cadê Meu dinheiro Tenho 15 bilhões aqui Vai chegar no dia 1 do 4 What Cadê Não Isso aqui é What Não tô entendendo isso aqui Está feito Senhor presidente O Fundo Monetário Internacional Transferiu um empréstimo Para o nosso Banco Central Boa Empréstimo Banco Mundial Banco Mundial também mandou uma granja Vamos ver aqui Cadê Deveria ter entrado como tesouro aqui De fato vai entrar como Vai entrar no final Vai entrar Na virada do trimestre Porque ele não está entrando aqui como tesouro Minha vida Está rolando Imposta menos reforma no parlamento Votação foi realizada e aprovada Boa Revolta está acontecendo Aumenta a contribuição das empresas Galera não gostou Taxas para direita Problemas aqui Não são ruins O negócio não está legal Isso aqui não é o problema O problema é aqui agora Não aparecer na TV Quem sabe adianta alguma coisa Vamos adicionar reforço também Porque geralmente não adianta nada Aparecer na TV Pesquisa espacial Não adianta a gente aparecer na TV Normal E agora o cara quer conversar comigo Vamos reunir O que você quer fazer? Ele quer Comprar Coza Na real Eu vendo Coza Não tem problema não Seu preço médio está em 374 Vamos 254 Vai Uau 254 Ele assinou Na hora Tá bom É nóis Galera vamos tentar comprar um pouquinho de ferro aqui Do Brasil Ele costuma vender aqui por 132 Eu vou oferecer aqui 138 para ele E vamos ver se ele vai aceitar aqui por 5 anos Uma compra bem interessante aqui para aumentar Para melhorar nossas indústrias Vamos ver se isso vai rolar Ele está pedindo 181 181 é muita grana É muita grana Vamos com 163 163 ele assinou Tá tranquilo É abaixo do nosso preço que nós costumamos comprar E acima do preço que ele costuma vender Então tá tranquilo Encerra a reunião aí Obrigado por cuidar da ecologia Estamos cuidando É nóis E problema em São Luís O momento ali vai né Gente, você aumenta a área de 10.87% A gente está muito bem, obrigado Crescimento de 8.02 Anuais Em desempregos Em mestral Taxa de desemprego paralisado Em cerca De 4% Não dá para diminuir muito mais do que isso Agora uma coisa que a gente tem que prestar atenção galera É o seguinte Olha só Nós estamos Com a população vivendo abaixo Da linha de pobreza Em 27% E meio que deu uma estagnada aqui Nós queremos diminuir isso aqui Um custo bem alto no geral Tá vendo galera Mesmo se a gente aumenta isso aqui Ainda existe custo Então Essas são coisas que a gente tem que ficar de olho nas próximas reformas Eu marquei reuniões Uma reunião agora com os ingleses Lembrando que os ingleses não gostam de tomar café É importante lembrar disso Pronto Os ingleses chegaram Champagne Está radiante Adoro seu país Dívida Vamos tentar aqui galera Vamos tentar aqui Ir para 7.100 Vamos ver se vai Sugere Quase então Tá bom 7.7 7.7 vai Beleza Ok Para 7.7 é isso E lá vem ela né Obviamente lá vem ela Estimativo de danos sofridos em milhões 1 bilhão Tá de boa O negócio não ficou Um dia ali 1 bilhão já Assim não é por nada Mas eu deveria ter resistência a essas coisas né E não Não é o suficiente Você tem que gastar um pouco mais com cibernética aqui Good God É muito caro Deus do céu Galera O que eu vou fazer aqui Na parte de serviço secreto tá Vamos lançar uma proteção cibernética Para administração e infraestrutura aqui Vamos colocar pelo menos no bronze Vamos ver se isso aqui vai segurar É bem caro 1.54 bilhões em 5 anos Iris What iris Eu pensava que já tava Mas não tava galera Isso aqui não tava ativo ainda E caramba Isso aqui é extremamente necessário Para segurar esses ataques aqui Oh God 4 bilhões Oh God Capaz de traçar a origem do ataque Responsável da organização criminosa Tá bom Então para o ataque 5 bilhões Oh God Amor à vida Thank you O que você tá falando Resultado um pouco abaixo da meta Obviamente tá Tem um ataque cibernético acontecendo E não para Tela de combustível Ainda mais energia Boa Boa E lá vai 10 bilhões Ok Ataque cibernético contra a nossa nação Estimativa de perda De 8 bilhões Yes E sabe o que é o pior O negócio continua Oh God Vamos lá Serviço secreto Vamos lá galera Tá Não dá Não dá Não dá Criptografia e segurança Dá vontade de enfiar o pé aqui Boa Mas vamos lá Colocar mais 2 Vamos colocar mais agentes aqui Estão bem caros Let's go Ah Tá Paramos o ataque né Pelo amor de Deus 8 bilhões galera De Ah Dor no coração Meu Deus do céu Foi muito ruim isso Para o nosso orçamento Mas é a vida Ah Isso é incrível Obrigado Lá galera Vamos Pelo menos para o próximo trimestre Que ver o que acontece Perfeccionamento dos remédios Contra as diabetes Cara Isso aqui vai dar grana hein Isso aqui dá grana E dá muita grana Inclusive Para a indústria farmacêutica Que é nossa Certo Cadê Ah Era só Farmacêutico Não era isso Aqui Indústrias farmacêuticas Vai dar muito dinheiro A gente vai lucrar muito Com aquela descoberta Vai ser bem interessante Olimpíadas De inverno Ok Só vamos Fim da epidemia Na Argentina É nóis Recuperação econômica Requilibrando o orçamento Lindo Produção de energia elétrica Uma resposta saudável Eu acho que nós Finalmente terminamos Nossa energia Certo Certo Exatamente galera Eu acho que ela realmente Foi finalizada Cadê ela Cadê nosso Negocinho Aqui Pronto Você Você terminou Terminou Yes Está funcionando lá Produzindo mais um terramat Para a gente Tranquilo Galera Isso significa que Provavelmente agora Nossa economia vai voar Né E nós vamos ter problemas Aqui Porque Nossa Inflação Tagnou Ah Deus do céu Vamos para 70% Aqui de taxa Vamos ver o que acontece Verso células Nossa galera Aliás Uma molécula contra o sono Só vamos Só patentir aí E vamos ganhar grana Qual o problema Outro fucking ataque Tá zoando Auxílio para os mais vulneráveis Que eu soltei aqui mesmo E reforçando A infraestrutura Do ataque cibernético Para não ter problema Reforçou Vamos para com isso Pelo amor de Deus Somos capazes de traçar O ataque E origem do ataque Então Enfim Teve ataque Mas não teve ataque Foi tipo isso Para de me atacar Galera Pelo amor de Deus O hackers do mundo Vai atacar os Estados Unidos Gente que tem grana Eu não tenho Tô tentando Sair do buraco aqui Pelo amor de Deus Dá um tempo aí Dá um tempo Implantes antes de diabetes Chega ao mercado Boa Significa que a gente vai ganhar Muito dinheiro Robótica e esqueleto Só vamos Nossa gente Nossa Nossa pesquisa Tá voando Galera Vai tá voando muito Tá lindo isso aqui Fabricação de unionave De carga pesada Só vamos Galera Adoro patentear esses negócios Eu realmente acho Que nós vamos ganhar Muita grana Com essas patentes Eu espero E só para garantir Vamos aqui nas pesquisas Descobertas Os negócios estão patenteados Parece que eu não sei Patentei aí Pronto Ok De fato não tava Galera Patentei aí Ok Legal Você também Patentei aí Ok Legal Você já tava Tem mais alguma coisa Tem? Pior que tem Isso aqui também Faz patenteamento aí Ok Legal Acabou? Acabou né Acabou Ok Foi? Laboratório estão aberto Vai explodir de novo Tá bom Vamos lá Pesquisa Vamos construir mais alguns laboratórios Aqui porque Iris Mais 30 laboratórios aqui O negócio tá feio Léo Eu volto Inauguração do centro de pesquisa multidisciplinar Só vamos Porque isso aqui vai continuar ajudando a gente Na nossa pesquisa Muito Tipo Insanamente Reprodução de células Trancos Embrionárias Só vamos Descoberto Tratamento para Covid-19 Pera aí Aceita Pera aí Descoberto Vacina para Covid Pera aí Pera aí Pera aí Isso significa Que nós vamos conseguir Por exemplo Comprar vacinas de nós mesmos Ué cadê? Deveria estar ali não Ó A vida Reuniãozinha com a Nancy Belverx Lá da Austrália Vamos ver o que ela tá querendo Alice tá querendo me vender alguma coisa Você tá querendo me vender cara Agua Pera Eu preciso de água É sério isso? Realmente eu tô precisando de água Tá zoando né? Cara eu realmente preciso de água Eu realmente preciso de água Tá Que tal a gente pagar um Um só Um pontinho Aliás Menos Menos 0.8 0.8 Eu compro Eu quero 0.8 Não foi assinado Tá bom É nóis Tchau Ok galera Nós estamos com um problema De abastecimento de água E eu tô pensando Seriamente E meio que Dar uma isentada Nisso aqui Por quê? Porque Bom A gente precisa aumentar a produção de água Aqui na nossa nação Então Não simplesmente isentar aquilo ali Vai ser ruim Mas É a vida Precisamos daquilo ali Estamos quase virando o mês aqui E nós vamos calcular Nosso superávit Se é que tivemos superávit Porque Ah Foi muita coisa ruim Né galera Foi muita coisa ruim Que aconteceu aqui Dois ataques cibernéticos Tivemos que aumentar Muitos gastos Com Justamente com produção De proteção Contra cibernético Tá bom É um dinheiro em excesso De 12.1 bi Legal né Tá ok Poderia ser melhor Poderia Tá ok Galera Então 12.1 bi De acumulada na reserva do tesouro E ele tá me Me avisando Exatamente Que a nossa grana Na reserva Vai Ser aumentada Em 73% Tá Ela vai ser remunerada nisso Por quê? Porque nossas taxas de juros Elas estão Bem altas 73% Provavelmente Eu tenho que aumentar elas ainda Por causa da nossa inflação Galera Então Tem isso Tá Tem isso Ah O que que acontece Né Eu poderia deixar essa grana Em parada Né Não Não seria tão ruim A gente tem ali 16.6 bilhões Né Parados Não seria ruim Eu poderia acumular uma grana ali E tentar ir aumentando Essa grana na reserva Aqui Até ter o suficiente Pra de repente Pagar nossas dívidas Ou fazer um investimento Pesado Assim Ah Ainda não sei o que que é O ideal aqui galera Até porque Nosso excesso Tá bem ok Né Eu vou dar uma pensada Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu volto com alguma solução Aqui pra esse investimento Tá bom Um abraço do Acre Até mais Tchau 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 Tchau